E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em quatro estados. Em Macapá, no Amapá, foram entregues os residenciais Miracema 3 e 4 com 960 apartamentos e mais 40 casas. É Roberto, as unidades são destinadas a famílias da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Foram investidos 112 milhões de reais, sendo que mais de 70% desse valor do governo federal. Um sonho acalentado por pelo menos 30 anos. Desde que chegou a Macapá, vinda do interior do estado, dona Raimunda mora numa invasão. Eu fiz uma invasão no lado do muro do infraéreo. Ela é de madeira coberta com brasilite. Ela agava tudo em minha frente da casa. Ficava um lago aí no lado do muro. Pra quem vê, vai ficar até com pena de quem mora lá, né? Que quando desce a chuva dá a enxurrada, às vezes entrava no piso que a gente fizemos, né? Aí era difícil. Agora a história de problemas vai ficar pra trás. Dona Raimunda é uma das beneficiadas com uma habitação do programa Minha Casa Minha Vida. Que use aquilo que o governo federal tá dando pra muitos tá quitado, pra muitos não tá, né? Mas que possa usufruir daquilo que ele tá entregando hoje. Mil famílias foram contempladas com uma moradia novinha nos residenciais Miracema 3 e 4. São 960 apartamentos e 40 casas. Todos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional também conta com quadra de esportes, parquinho para crianças, academia e centro comunitário. Ao todo, foram investidos 112 milhões de reais na obra. Mais de 70% dos recursos vieram do governo federal. Precisava ter uma suplementação pra que as obras pudessem ser finalizadas. E a primeira orientação que o presidente Lula me deu foi lhe disse o seguinte, Jader. São 180 mil unidades habitacionais do Brasil, do Minha Casa Minha Vida, que não estão finalizadas. Jader, eu quero te pedir que você ponha todas as obras que estiverem paralisadas pra andar. E uma dessas obras, presidente, que estavam paralisadas, era aqui o Miracema. Mil unidades habitacionais, presidente, que estavam paralisadas. Que já podiam ter sido entregues, presidente, há muito tempo pro povo de Macapá e do Amapá. Além das moradias aqui em Macapá, foram entregues no mesmo dia 421 unidades habitacionais em Minas Gerais, São Paulo e no Piauí. Desde que foi criado, há 14 anos, o Minha Casa Minha Vida entregou cerca de 7 milhões de moradias em todo o país. Só este ano, na retomada do programa, foram contratadas mais de 500 mil unidades habitacionais. E mais de 21 mil já foram entregues à população. Construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente. A gente precisa ter um ninho definitivo. As nossas crianças não podem ficar mudando de casa todo ano. Porque às vezes muda pra longe da escola. Às vezes precisa fazer novas amizades. Às vezes as nossas meninas e os nossos meninos não conseguem sequer ter um companheiro ou uma companheira pra brincar. E nem sempre a gente muda pra uma casa melhor. Então eu tô feliz por vocês. Dona Maria faz aniversário em 21 de dezembro. Contemplada com uma casa no residencial Miracema, não poderia receber presente melhor. Tudo eu já tinha andado atrás, nunca tinha conseguido, né? E agora consegui aqui, no Miracema. Entendeu? E então, pra mim, eu me sinto... É uma honra também, porque eu vou fazer meu aniversário agora dia 21 de dezembro. E um presente muito bonito, muito lindo. É um presente que não é qualquer um que recebe não, né, Dona Maria? Não, não. Não é pra qualquer um, gente. É mesmo pros escolhidos. Não, não é pra qualquer um, gente.